Record, Paris Filmes e Downtown Filmes apresentam... Moisés, chegou a hora de você libertar os filhos de Abraão. Com sua coragem, ele desafiou um rei. Mas foi com sua fé em Deus... Que ele salvou seu povo. As pragas do Egito. A jornada para a terra prometida. E toda a emoção do maior fenômeno dos últimos anos. Com cenas inéditas. E um final exclusivo para o cinema. Os 10 Mandamentos. O filme. Breve nos cinemas. Olá, é Valerí aqui. Para todos vocês Harry Potter fãs, você sabia que Daniel Radcliffe entrou 160 pares de prop glasses filmando a série? Sim, eu serei. Para mais vídeos e mais vídeos, mais vídeos e mais vídeos.